Os mandados de prisão contra os acusados de integrar organizações criminosas foram cumpridos nas primeiras horas do dia. Este procurado tentou fugir, mas foi detido no meio da rua. No total foram presas 26 pessoas investigadas por assassinatos cometidos na Grande Goiânia. Sete são mulheres. Criminosos que de certa forma trabalhavam para alguns faccionados, especialmente no tráfico de drogas e em crimes contra a vida. Essa foi a terceira fase da operação, que até agora prendeu cerca de 100 pessoas envolvidas com assassinatos e tráfico de drogas. Todas tinham relação com o crime organizado e recebiam ordens de dentro da cadeia. Presídio não é lugar de liderar nada.